E aí galera, beleza? Beleza? Seiteu Cozna, Repsosos Nervosos Aqui meu chegado Osmar Gabi do Zeixo na área E sua BMW S1000RR Aí é o Panda Sordinha Nervoso Aqui o vovô Playboy com o seu extrato tomate Com o extrato tomate dele aqui Com o extratão, né? A moto Sordinha aí Nosso amigo Thiago E aí? Dá um alô pro canal Tio Coz aí Rolézinho Nervoso Limpar as bielas da Repsosa hoje Tá a luvinha aqui que hoje tá meio embaçado o clima A gente tá indo ali galera, lá no Coffee and Cars Ali na ilha Na Treasure Island Ilha do Tesouro Fica entre São Francisco e Oakland Todo primeiro sábado do mês Entre as 6 da manhã até 10 e meia da manhã mais ou menos Você tem o Coffee and Cars Pessoal Pessoal vai lá botar as Lamborghinis Tá que você já conhece os carros Ah, falando aqui com o pessoal aqui do canal, né? Tá ligado? Saco mesmo Que armação maluca é essa doido? Olha a armação que o Panda fez aqui galera Capacete deixa que tá pesado Olha o cortador de grama Cortadorzão de grama Olha Esse aí é bom pra cortar grama Aqui R1Z era do Osmazeixo Vai moço Cadê? Ah, nem escutei direito, parece Osmazeixo Dá um alô aí E os vídeos, meu chegado? E os vídeos? Tá, quietinho Vai sair Vai sair, né? Daqui pra dezembro, né? Esse RR do Gabriuzeixo aí Vai queimar o rabo do Gabriu Vai, vai de novo Então bora lá galera Bora acelerar A galera chamou ontem pra vir no rolé Deu tempo nem de lavar a Repsosa Tá uma poeira danada Polícia de Richmond Vai brincando Ela viu, moço Eu vi Chegou aqui perto Ela passou de ir atrás de você Agora tá encarteirado, né? Tá vendo que eu, né? Dá reguladinha nos manetes Retrovisãozinho, massa O Thiago comprou essa moto Que é a do Betinho Precisa dar uma lavada, né? As duas Tava na roça Tava na roça Tava na roça Vê se o zíper da mochila Tá fechado aí Tá? 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 Bora 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 Rolazinho nervoso Um abraço aí pro meu amigo Japonesian Japonesian Lá em Atlanta Lá de Atlanta E também pro meu brother Lee Kaufman Só o dia tá embaçado né Tá embaçado hein É até que enfim Fazia um tempo já né Acho que o último rolé foi no Mundial Acho que foi, foi não? Ela saiu de volta Hum Calma Ré pessoal, pneuzinho frio, asfalto frio, não dá né? Tchau, tchau, tchau Pantazoso na área Pantazoso na área Um abraço aí pro tiozão Um abraço aí pro tiozão Dentro da cidade Dentro da cidade rapaz Deixa o cara com os batimentos acelerados O coração fica lá na boca Como ele mesmo disse no vídeo A bicha é ignorante Ainda mais com o berro ainda do megafone Dentro da cidade Pantazoso na área Ou não há Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Sordinha apelidou a moto do o playboy e a ducati de tomatão e esse tomatão ai só deixa tá um dia bem frio rapaz né vou mentir não viu saudade aí galera dos vídeos com a Repsosa Repsosa tá na área não vendi não o lance é adquirir se não ficar vendendo não dá muito certo não vendendo só se for pra comprar outra melhor ou se for pra investir em algum em algum business né que futuramente se deus quiser não tão longe o futuro não tá um distante é capaz que eu vou ter que passar a Repsosa nos cobre pra poder fazer os investimentos aí na empresa tá ligado aí depois que a empresa estiver faturando aí e tal eu já vou lá e compro uma outra talvez até financiada uma moto zera né eu não sei não tô pensando aí não sei se eu pego uma naked futuramente ou se eu pego uma esportiva de novo se eu vou pegar uma naked eu tava pensando talvez numa Kawasaki Z1000 eu acho bonito Z1000 2014 2015 até 2013 é muito linda essas motos entendeu mas eu gosto muito das esportiva e acho muito mais bonito pra falar a verdade é mais sei lá é mais moto né apesar que a gente não anda dando cacete não elas mas é mais moto mas vamos ver se é coisa pra futuro ainda não tem nada não tem nada assim enganjado ainda não olha o NSX ai ó a cura NSX e e a a e Vamos lá. Um rolezinho nervoso pra galera. Esse é um sabadão que amanheceu frio. A mensagem tá abusado, né? Ele vai que vai metendo na mão ali, vai que nem saber. Tá com pressa o bichinho, tá com fome. Tomou café hoje, né? Vamos entrar aqui na Bay Bridge. Tá com fome. Tá com fome. Tá com fome. Só de boema. Tá com fome. Tá com fome. Mais devagarzinho aqui pra esperar o pessoal. Essa bota aqui ó, tá completinha. Só falta a carenagem lateral pra poder fechar as outras. Ele comprou a do Betinho. Acho que foi por 4 mil dólares, se não me engano. 4.500, alguma coisa assim. Mas o Betinho deu umas carenagem quase tudo. Só falta uma pra poder fechar e vestir ela. Mas eu não pôs ainda. Mas o mês que vem é capaz que já vai carenar ela já. Ó, o Mustangão nervoso. Olha o quadro levando o corpo do Mustang. Olha o quadro levando o corpo do Mustang. É, né? É, tá zoando. Ele pediu o carro pra dar uma esticadinha lá pra escutar o pé, eu acho. Essa moda do Panda perra bonito, rapaz. Olha o que tá chique. Olha o barulho dele. Olha o que tá chique. O Mustang tá chique, rapaz. E o barulho dele? Filma pra vocês aí. Rebaixadão, hein? Socado. É, tá nervoso, rapaz. E eu acho... Tá bonito o barulho dele. Acho que é um motor sem cilindro, hein? Não é oito, não. Pelo barulho. Tá com barulho quase de Nissan 350Z. E aí? É? 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 o outro é esse vermelho é sem cilindro mas o prata é V8 esperar a galera e esse é o cilindro vermelho tá bonito o barulho dele aquela cena do Velozes Furiosos os caras lá no estacionamento do filme Talk Drift eles param um do lado do outro e ficam só faltou tocar aquela musiquinha aquela música da entrada do filme olha esse áudio aí o tanque tá louco nossa a áudio ficou nervosa ficou agressiva olha o NSX aí na passando por ele galera Porsche hoje o bicho vai pegar hoje o dia tá massa chega dói o ouvido bora esqueceu o que? a luz como é que é? a gasolina gasolina? tá cheio alta as máquinas aqui indo tomar um cafezinho da manhã olha essa áudio galera tá nervosa hein tá bonita bicho corveteira mais antiga um pouquinho C5 né aí nervoso that sounds cool man that sounds cool man nice man nice man kick that calma calma Só as máquinas aqui, galera Mustangão do novo aí Pretão É, agora aqui ficou embaçado Tem uma curvinha ali Mas dá pra ir Golfão aí, galera Estilo europeu Esse é o cofre em casa A galera chegando pra tomar um cafezinho da manhã Botar suas máquinas ali pra galera Pirar o cabeção Mercedão aí Tá chique a mercedo indiano ali, rapaz Ó o corvetão aí, ó Ó Ah, menino M3 Ó Skylines de terra E aí, meu amigo Nelly Tiago Brenelli Olha aí, você que é fã Eu acho bonito também, mas Só mais a Lamborghini Aventador Olha esse aqui então Esse GTR aqui na frente Se liga Plotado Olha aí Ficou louco, hein Ó A cor dele Muda de cor, velho Loucura, loucura Olha o Huracan ali Huracan Lamborghini Huracan É top, hein Baixinha demais Olha lá o painelzão top Loucura Loucura, loucura Loucura Ó a Porschezinha aí, ó 911 turbo Clássica Thanks, bro No Olha essa vibe, meu irmão Olha essa vibe Olha essa vibe Que sinistra É bonita essa vibe, né Anticlássica Mas é bonita Clássica sim, né É Vamos dizer que é clássica, né Acho que não tem Outro modelo além desse Atrás Anterior a esse Não seja Camaro Nervoso Ferrari Achei que ele Tinha a foto de mim Tinha a foto da Ferrari É, deve ter buzinadinho Não sei se a buzina Vai sair na foto Mas tudo bem Cofre em cars hoje Tá embaçado, galera Subaruzinha STI rouola Não sei se a mal blindado Um 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 Só as naves galera Nossa fi, ó essa vibe nervosa aqui Com esse aerofólio nervoso Vamos filmar o bichão agora BMW i8 Alfa Romeo zinho nervoso Camaro, Dodge Dodge Camaro quer dizer Hoje tem muita coisa boa Aqui pra gente ver galera Muita coisa interessante M3 zinho aqui Esse véio tá embaçando o trânsito aqui mesmo Acho que aqui não pode entrar moto não, só carro M3 zinho aqui M3 zinho aqui M3 zinho aqui e põe todos os bichões atrás da sua carro M3 zinho aqui Ele vai mover o carro pra cá e põe as motos ali M3 zinho aqui Cabe? Cabe? Ô Gabiru Ô Gabiru Ô Chega a moto um pouquinho mais pra cá Que ele põe a dele aí Um dos dois ali e o outro põe ali Will 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 Você pode encostar a sua pé da caminhada Que ela não vai sair pra trás não Só pra frente Não, tem muito Mustang aí né Lógico Mas tem outro Mas tem outro Agora a do André tá tudo aí Agora a gente vai ver aí As Lamborghini As Ferrari Vai porque tem demais Uns três parece Lotado hoje hein Todo sábado né Todo primeiro sábado do mês Todo primeiro sábado do mês Você pode se preocupar Osmar Você não tem escapamento atrás Pra subir em cima da sua rabeta O Biru primeiro Vai conhecer lá o cara Só da rabeta Conhecer o cara Eu falei Que que é isso É Você é Focamera de americano O Biru vem só bem aqui É Mede o pezão Bem na carinagem do Osmar É Eu filmei no dia Eu filmei no dia Osmar nem ficou grilado Só queria matar Só É É galera É isso aí Vamos pro próximo vídeo Aquele abraço É nóis Dá um abraço Pra galera aí Valeu É nóis